Fui-me embora pra São Paulo pra morar no prédio alto Dei no templo Hare Krishna, me encantei pelos devotos O que eles falam é legal, no mundo espiritual Afinal não somos corpo, mas seres transcendentais Que grande filosofia, a cultura mais antiga Fui-me embora pra São Paulo pra morar no prédio alto Dei no templo Hare Krishna, me encantei pelos devotos O que eles falam é legal, no mundo espiritual Afinal não somos corpo, mas seres transcendentais Que grande filosofia, a cultura mais antiga Fui-me embora pra São Paulo pra morar no prédio alto Dei no templo Hare Krishna, me encantei pelos devotos O que eles falam é legal, no mundo espiritual Afinal não somos corpo, mas seres transcendentais Que grande filosofia, a cultura mais antiga Tem religião divina E a yoga da alegria De tudo que eu escutei pelos devotos De tudo que eu escutei